E é isso, roupinha no arame. Hoje tinha pouquinha roupa, por isso que eu lavei rapidinho. Só deu uma batidinha. Graças a Deus. A gente tem que mandar arrumar isso aqui, ó. Colocar o zíper aqui na máquina. Que a capa é boa, né? Gosto de colocar o zíper. Pra ficar fechadinho. A roupinha no arame lá. Meia roupinha que tinha, só isso aqui, ó. Hoje, graças a Deus, tinha pouca. Tinha bem pouquinha roupa, pra não deixar acumular, né? Chuvinha perto chegar. Então não pode deixar acumular. E é isso, meus amores. O bichinho crescendo, ó. Tanto fica bonitinho. Quer comprar um vaso bem lindo, pra deixar na sala. E é isso, bebê. Tchau, tchau. Obrigado.